Hoje eu vou pedir licença para o NT Games, mas hoje eu vou falar do chefe, do meu ídolo, do Ayrton Senna do Brasil. Aí vem Senna na reta, é o final da prova, Ayrton Senna na ponta dos dedos, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna no Brasil! Ayrton Senna no Brasil! Ele pega a bandeira, ele repete o ritual, vai Ayrton Senna, vai a lou, pura arquibancada e infernado! Para ele, tesada, tudo bem? Aqui também tudo ótimo e hoje é dia, hoje nós vamos falar do grande, do chefe, do Ayrton Senna do Brasil. Eu esperei para fazer esse vídeo no aniversário, infelizmente, da sua passagem, hoje fazem 29 anos que ele nos deixou, mas o seu legado ficou e eu quero falar um pouquinho desse legado nos videogames. Bom, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, claro, vai lá no search, coloca canal NT Games Brasil, para que mais pessoas vejam e a gente tenha um bom engajamento para o canal NT Games. Hoje nós vamos falar do chefe, e antes de eu falar dos videogames que ele participou e tem uma história bem grande sobre os videogames que ele participou, eu quero falar um pouquinho da história do que ele representa para o NT. Claro, hoje, mais velho, a gente entende que existem outros ídolos na nossa vida e que essas figuras, elas são icônicas, mas não são tão representativas quando você é menor, quando você é criança. Hoje meus ídolos são minha esposa, meus pais, minha tia, diferentes ídolos, a gente tem outros ídolos. Mas quando você é criança, você tem aquele herói. Para mim era o Michael Jordan, era o Ayrton Senna e um outro ídolos do futebol, mas eu não vou falar o meu time, porque senão vai gerar aí uma comoção global sobre o meu time, então eu não quero falar sobre isso. Falando do Ayrton Senna especificamente, o que ele representou para mim? Acordava, como todo brasileiro, de madrugada, acompanhava meu pai para assistir as corridas e lembro muito do campeonato de 89, eu acho que o de 88, não muito, e o de 91. Então assisti bastante o Ayrton Senna Correio, o que ele representou. Se você pensar, não foi por muito tempo que ele esteve ali no topo, correndo com a sua McLaren, mas é muito representativo para a gente o que ele fez para nós brasileiros. Talvez ele seja o último brasileiro a se destacar depois do Pelé, e hoje eu não consigo nomear ninguém que tenha esse tamanho quanto o Ayrton Senna e o Pelé tiveram. Mas existe aí ainda uma idolatria desde então, que nunca se foi, e que é muito legal ver isso acontecendo também com a nova geração. Eu tento passar isso para os meus filhos, e eu espero que vocês passem isso sempre à frente, para que a representatividade dele nunca nos deixe. A Netflix está fazendo agora um grande trabalho com a Fórmula 1, a Fórmula 1 está ficando mais mundialmente conhecida, ela não era tão conhecida quanto era no Brasil e quanto era na Europa, na época em que o Senna corria. Então as pessoas estão investigando mais sobre o que é, e eu tenho falado muito sobre a Ayrton Senna por aqui. A passagem. A passagem foi difícil. Eu lembro de estar com a minha família, era o aniversário da minha mãe, e a gente estava reunido, todos reunidos, e aí aconteceu o que aconteceu naquela manhã. Lembro de meu pai descer as escadas da casa e ir para um canto ali. E eu fui acompanhá-lo, sentamos sem falar nada e ficamos ali um tempo, pensando no que tinha acontecido, porque era inacreditável e ainda é até hoje. Toda vez que eu vejo fotos envelhecendo como se ele estivesse vivo até hoje, é muito difícil ainda para mim pensar nisso. É engraçado, mas não é um sentimento fácil de lidar até hoje, mesmo sendo uma pessoa tão distante, mas um ídolo muito importante para nós brasileiros. Não consigo falar sem me emocionar. Lembro de ter ido na Assembleia Legislativa, ali perto do Ibirapuera, com meu pai no velório do grande Ayrton Senna. Muita gente, você só fazia uma volta como se fosse um U dentro da Assembleia e o caixão fechado, claro. Estava ali, mas foi um momento icônico para mim, porque eu fui com meu pai de madrugada, a gente acordou de madrugada para ir e consegui vê-lo antes dele ir. Para você ter uma ideia de quão grande ele foi para o meu pai, e aí acaba sendo para mim, isso é muito importante e icônico, quanto uma coisa passa de pai para filho, como um time de futebol ou como um ídolo num esporte especificamente. O esporte é muito presente na minha família, sempre foi, e eu tento passar isso também para os meus filhos. Talvez não da mesma forma, porque estamos em um momento diferente, como eu disse, não tem ídolos como tivemos antigamente, mas tento passar isso para os meus filhos, sim. Quando existiu o filme, eu tenho um filme, numa versão aqui bem alternativa, o filme do Senna, e agora ele está no Netflix, já está por algum tempo já, faz uns anos. É muito emocionante ver a comoção que ele fazia quando ganhava, principalmente quando ganhava Interlagos, todo mundo invadia a pista ali para cumprimentá-lo, é impressionante o que ele representou para a gente até hoje. Como eu disse, esse é o meu depoimento sobre a figura, Senna tem muito mais, você pode ver que eu tenho muitas coisas do Senna até hoje, o boné ali atrás, você consegue ver alguns carros, eu adoro colecionar coisas, os Hot Wheels da McLaren Senna, o filme, enfim. Mas a gente tem uma particularidade muito importante nessa história toda, muita gente acha que o único jogo do Ayrton Senna foi o Monaco GP, e não foi o Monaco GP 2, não foi o único que a gente teve, apesar da capa ser icônica, ter a versão de Mega Drive, de Master System, contar com a história dele, desenvolvendo o jogo junto com a SEGA, nesse momento aqui, e ele se tornou icônico até hoje, tanto que tem uma imagem, se eu não me engano foi do ano passado, do Lewis Hamilton comprando o Mega Drive agora, e jogando Super Monaco GP 2, porque ele jogava quando criança, algumas imagens aqui. Mas ele não é o único jogo, existem outros jogos, e jogos tão importantes quanto esse. E é isso que eu quero falar hoje com vocês aqui. Nós vamos fazer uma recapitulação de todos os jogos que o Ayrton Senna teve participação, sendo ele como figura, sendo ele como desenvolvedor, e também a partir dos carros que ele nos proporcionou. Então eu convido você para fazer essa recapitulação dos jogos que o Ayrton Senna participou. Eu tenho alguns aqui, e eu vou mostrar para vocês. Eu não tenho todos os jogos comigo, mas eu vou colocar a imagem de todos, a gente vai falar sobre eles, tá? O principal, que eu acho muito bacana, de a gente começar essa conversa, é aquele que participou já de um jogo lá atrás de Nintendinho, chamado Formula One Sensation. Formula One Sensation é um jogo lá de Nintendinho, lá atrás, mas que você já conseguia ver a assinatura do carro, das cores do carro, e a participação do piloto em si. Depois tivemos o F1 Circles 92, também de Nintendinho, e também para PC Engine. Depois fomos para a Sega Genesis, com o Satoru Nakajima F1. Sim, Satoru Nakajima, que era o piloto japonês, que desenvolveu bastante das coisas lá no passado, inclusive foi um dos que foi convidado para desenvolver esse carro aqui. Vocês conhecem esse carro aqui? Pois é, eu tenho ele de Hot Wheels, tem a imagem dele aqui. É clássico ver o Ayrton Senna correndo com o seu mocassin, fazendo o punta-ataco ali. Mas ele desenvolveu esse carro, junto com a Honda, na época que ele corria pela McLaren Honda, que é o Acura NSX, lá de 1990. Então ele desenvolveu esse carro aqui. Então tem muita participação, mas antes do Ayrton Senna desenvolver, o Nakajima tinha feito teste com o carro e ele mudou completamente o carro em uma visita que ele foi lá na fábrica. O Ayrton Senna deu os palpites mudando um pouco o que o Nakajima tinha falado no desenvolvimento do carro. É muito engraçada essa história, mas o conhecimento do Senna era muito mais vasto do que o do Nakajima. Enfim, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre os jogos. Teve o F1 Grand Prix 1. Esse aqui é o primeiro jogo de Super Nintendo que ele participou. E depois teve o Part 2, que também teve a participação do Ayrton Senna. Aí vem o famoso Super Monaco GP2, que mudou muito a história da Fórmula 1 no videogame. E foi por culpa do Senna que desenvolveu, que colocou a voz, que colocou a imagem. Tem tudo dele aqui. É uma assinatura, um legado muito legal com o Ayrton Senna nos jogos, tanto de Sega Genesis quanto de Master System. Depois do Super Monaco GP, muita gente se pergunta se teve algum outro jogo que o Ayrton Senna participou. E teve. Esse aqui é o Kart Duel. E ele é a Ayrton Senna Kart Duel. Então é o Ayrton Senna duelando com outros pilotos no kart. Então é um jogo de Playstation 1 japonês, que vocês vão ver aqui também. Para quem é da geração do Playstation 3, conhece que o Gran Turismo 6 fez parte também desse legado, onde você consegue ativar ou desbloquear a roupa do Ayrton. Você consegue desbloquear o kart dele. Você tem já a assinatura do Senna aqui. Isso, claro, pós-passagem, mas com a parceria com o Instituto Ayrton Senna. Então, muito bacana esse jogo. Nós vamos ver um pouquinho também. O Assetto Corsa tem como jogar com a Lotus do Ayrton Senna. Vou mostrar um pouquinho para vocês também. Eu adoro jogar com a Lotus no circuito icônico de Monza, antigo, que tem uma curva gigantesca. Então vamos dar uma voltinha também aqui. E aí, a Codemaster lançou em 2019 esse que, para mim, é o mais icônico dos F1s, dos jogos de Fórmula 1, que é o duelo entre o Senna e o Prost. Então, é muito bacana de ver que existiu esse jogo, que ele está com a gente. E eu vou mostrar um pouquinho desse duelo para vocês. Tem como duelar. Durante o modo carreira, você consegue jogar com um dos dois e duelar para ver quem é o melhor. Então, muito bacana esse aqui. E claro, todo o F1 tem os carros clássicos. Até 2020, se eu não me engano, os carros clássicos continuaram antes da EA Sports comprar a Codemaster. Então, você consegue jogar com os carros clássicos do Ayrton Senna. Já fiz um vídeo. Está aqui no card, aqui em cima, falando sobre o Rubinho. E aí, eu passo pelos carros icônicos do Ayrton Senna também. Dá uma olhada que vale a pena. O último jogo que eu quero realçar aqui é o Força Horizon 4. porque você consegue jogar com a McLaren Senna. Eu tenho ela no jogo. E eu vou mostrar para vocês aqui como é bacana jogar com ela. Acho McLaren Senna o carro dos sonhos. Já vi na rua. Acho maravilhoso o carro. Não tive a oportunidade de entrar, mas assim que eu tiver, espero fazer um vídeo para mostrar esse momento para vocês da McLaren Senna. Eu acho um carro sensacional. Mas, como eu falei, eu tenho eles aqui de Hot Wheels. As duas cores disponíveis. O Automobilista 2 também tem agora um novo pack desbloqueado para você conseguir correr com os carros clássicos do Senna. Chama Legends DLC. Então, se você tiver o Automobilista 2, vai lá. Não é um preço tão absurdo e você consegue desbloquear esses carros também. Bom, chega de falar. Acho que eu passei por todos os jogos que tem do Ayrton Senna. E agora está na hora da gente jogar um pouquinho. Vamos relembrar um pouco desse mestre do que ele fez para a gente aí no automobilismo. Como brasileiro, o orgulho que a gente tem e sente pelo que ele representou lá duelando contra os europeus. Vamos lá. Agora é a hora de jogar Ayrton Senna no videogame. Vai lá. É isso aí, Nitesada. Bom, esse aqui é o Fórmula 1 Sensation. Como eu disse a vocês, é um jogo lá do início dos anos 90. E ele tem como estrelas, né? O Ayrton Senna e o André Amoda. O Menos Simples, você escolhe ali qual é o course que você quer. A pista, né? Não tem muitas escolhas. São quatro opções. Aqui você tem a opção de escolher qual carro você quer. E aí você escolhe entre a McLaren, Williams, Ferrari e a Benetton. Vamos de McLaren. Dá pra escolher o rival que você quer. E aí tem o nome de todos os pilotos que estavam competindo na época. Não sei se todos, porque não vejo o Rubinho aqui. E também não achei o Prost. Então não sei se são todos que licenciaram o nome pro jogo. Mas eu acabei escolhendo o Mansell, o Schumacher e o Alesi. Bom, aí vem a pegada meio Top Gear do jogo. Meio Enduro. Me agrada bastante. Aí eu aprendendo a mudar a marcha, hein? O carro derrapa um pouquinho a mais do que deveria, eu acho. Mas é a questão de costume. Tem bastante queda de framerate no jogo. Então a grama invade a pista aí. Mas você consegue ver que os oponentes são ou McLarens, ou Benetons, ou Ferraris, ou Williams. Barulho do motor bem tradicional do sistema do Nintendinho. Eu achei a jogabilidade bem fluida. Você viu que eu rodei e já consegui voltar pro jogo rapidamente. É um jogo que realmente me agrada muito. Mas tem um grande porém aí que é prestar atenção na hora que tem que entrar pro Pit Stop. Eu não fiz isso. E aí o carro perdeu todos os pneus e acabou sendo retirado da corrida. Mas, valeu. Eu recomendo bastante esse jogo aí. Bati o recorde da pista. Mas tá tudo certo. Bom, o iPhone Circles de Nintendinho também é um jogo bem conhecido pra quem gosta do Ayrton Senna. Você coloca ali o seu nome e aí você escolhe entre as equipes que tem. As equipes não estão licenciadas com o nome original, mas dá pra saber a qual ela está correspondendo. acabei pegando a Mac Hallen do Senna e aí escolhi o Brasil de novo. Aí imitando o computador de bordo. Uns detalhes bem legais pra época, assim. Bom, a jogabilidade é bem GTA 1. que é essa visão de cima. O carro é bem difícil de lidar, ele é bem arisco. Eu acho que você tem que esquentar os pneus e conforme vai passando as voltas você vai pegando mais a manha. Ele sai muito pra grama. Mas, também acho que com treino você consegue pegar a mão aí pra continuar jogando F1 Circles. É muito legal ver a McLaren do Senna pequenininha desse tamanho. Eu não lembro de ter jogado desse jogo na época. Acredito que ele saiu mais para o público oriental. Então, difícil ter tido acesso a esse jogo no Brasil na época. Bom, o nosso jogo de número 3 é o jogo do Satoru Nakajima. já numa próxima geração de videogames aqui no Mega Drive no Sega Genesis. Achei bem bacana esse clipe inicial mostrando o carro do Nakajima com detalhes. para a época isso é sensacional. Bom, no F1 Grand Prix você tem aí a chance de jogar o campeonato. Sempre tem que colocar o nome do piloto. E aí, para quem não está acostumado hoje em dia, era assim que a gente jogava videogame na época, tá? Tudo em japonês e você ia testando para saber o que cada palavra significava. Bom, aí as equipes. De novo, não acho que tem a licença de todas as equipes com o nome original, então a gente vai de McLaren. Bom, aqui um exemplo de corrida, você viu que eu não consegui largar direito, o Senna nunca faria isso, mas dá para ver o capacetinho amarelo, coisa que não se via nos jogos anteriores. Minha jogabilidade aqui foi péssima, então vocês vão ver uma aula de como não dirigir F1 nesse jogo. Aí eu fui diminuindo para tentar fazer a curva e pegar a manha sem bater tanto, mas vocês vão ver que dirigir fora da pista é muito difícil porque os obstáculos são duros e acabam parando o carro. Bom, aqui meu objetivo era realmente conseguir ficar na pista. Não é uma jogabilidade tão fácil assim, talvez esse seja o jogo que eu menos gostei desses do início das primeiras gerações com a representação do Ayrton Senna. se você bate em uma placa de publicidade você para. Muito legal o patrocínio da Pirelli. Enfim, talvez com treino melhore também porque você consegue decorar a pista. mas adianto que a jogabilidade talvez não seja o mais forte nesse jogo aqui. Aí eu tentei entrar no box e entrei atrasado. Então fiz o zerinho e entrei para vocês verem qual é a animação do box que acontece aí. Aí a fotinho do piloto sendo atendido nos boxers e aí liberou para a próxima volta. Bom, aqui o F1 Grand Prix parte 1. A animação dos carros que eles estão colocando em destaque. a Benetton a Ferrari a Williams e a McLaren do Senna. Um jogo de Super Famicom lançado no Japão também não tive acesso ao jogo nos anos 90. Bom, várias pistas para serem aí desbravadas. Eu acabei escolhendo o Brasil. Aqui você escolhe o time dá para ver os times que tem. Eu dei uma passada para vocês verem os pilotos porque tem a o desenho né a fotinho do piloto dá para ver o Ayrton Senna ali. Aqui o Gerhard Berger seu grande amigo também fora das pistas. Na Ferrari você tem o Proust na Williams você tem o bigode do Nigel Mansell e aí eu fui olhar a Benetton para ver se tinha o outro brasileiro e tem o Nelson Piquet e o seu parceiro ali que pode ser o Gujalminho eu não tenho certeza. Bom, também com o capacetinho amarelo. Aí aqui eu tive bastante problema de framerate no jogo tá? Então vocês vão ver que pisca bastante a tela. Eu tentei várias vezes talvez seja o defeito do jogo que eu tenho esse eu tenho no cartucho original aqui mas não acontecia isso antes de entrar na corrida. Bom, também a vista de cima é um jogo também com uma jogabilidade bem precária bem difícil aqui praticamente o carro tá parado e você tá girando a tela se você reparar bem. Um modo bem arcade daqueles que você tem a vista de cima e dirige com um volante bem grandão não sei se vocês lembram dele no fliperama mas era esse tipo de jogo aí. Também icônico por marcar a McLaren vindo cena nos jogos de videogame né? Mas mesmo sendo um jogo já de uma geração mais avançada não mostra aí tudo que um jogo de Fórmula 1 deveria ter pra empolgar os fãs né? olha lá que já desgastou todos os meus pneus eu passei reto aqui mas eu vou entrar no box pra você conseguir ver a animação da troca de pneu e do bico são essas duas animações que tem durante a troca no pitstop também muito bacana pra época né? Bom aqui o grande clássico né? De Sega Master System o Super Monaco GP2 do Ayrton Senna então dá pra ver que é um port do Sega Genesis pro Master System então muitas bom principalmente o gráfico das fotos ele diminui bastante em termos de qualidade qualidade gráfica mas todas as mensagens que tinha no Sega Genesis você vê aqui então as dicas das pistas o que ele sentia quando ele dirigia nas pistas e tudo mais mas não tem a voz do Ayrton Senna nessa versão aqui bom pra quem não lembra no Super Monaco GP2 você não dirige com o Senna você dirige com os carros para desafiá-lo né? e aqui eu mostro a jogabilidade que é bem diferente do que eu imaginava então pra trocar a marcha você aperta o botão de aceleração novamente então você tá acelerando você solta e aperta de novo e aí a marcha vai subindo mesma coisa pra descer a marcha no break no botão de freio o barulho do motor bem característico dos jogos de Master System pra quem tá acostumado a Hang On e outros jogos de corrida é um jogo que também merece uma dedicação um treino pra que as curvas sejam feitas de melhor forma né? mas ele poderia derrapar um pouquinho menos talvez a jogabilidade fosse um pouquinho mais fácil e fosse mais atrativa pras crianças da época bom aí a simulação da corrida pra vocês verem com os outros carros na verdade você fica desafiando o outro carro então ali no mapa você vê o seu pontinho vermelho e o pontinho amarelo é o desafiante que seria no caso o Ayrton Senna né? mas os carros são todos amarelos e vermelhos eu achei que derrapa muito nas curvas muito nas curvas aí o momento que eu sou que eu sou ultrapassado pelo meu oponente aí bom aqui um exemplo eu passo muito rápido mas a mensagem do Senna nas pistas que você tem como opção e aí o grande clássico né? o Super Monaco GP2 de SEGA Genesis esse eu lembro muito bem foi o primeiro jogo que eu comprei quando eu voltei a colecionar de SEGA Genesis queria muito tê-lo e tenho e aí a voz do Senna aí foi a voz do Senna gravada no jogo pra quem gosta e é nostálgico é emocionante demais bom até o barulho muda dá pra ver que de uma geração pra outra videogame realmente tinha um pulo gráfico de desenvolvimento muito grande e era muito bacana ver isso acontecer a gente não vê tanto isso hoje chegamos chegamos muito longe com a tecnologia mas eu não lembrava o quanto esse jogo era divertido pra gravar esse vídeo eu joguei um pouquinho e dá vontade de treinar mais e mais porque como é empolgante jogar esse jogo tem que decorar a pista tem que decorar as curvas mas sabendo isso por isso que o Lewis Hamilton acabou comprando novamente o Mega Drive pra jogar o jogo porque realmente ele é bem nostálgico e é o jogo que marca o Senna jogando com a sua Williams todos os outros jogos ele jogou de McLaren acabei jogando o moço da bandeira longe mas nesse ele joga de Williams esse aqui é um jogo que nem todo mundo conhece é de Playstation 1 japonês e ele é com a assinatura do Senna mas também do Instituto Ayrton Senna já é um jogo póstumo então tem muitas fotos de lembrança do Senna esse é o Ayrton Senna Kart 2 pra quem não sabe Ayrton Senna era um ídolo gigantesco no Japão também assim como ele era no Brasil muito idolatrado lá e esse jogo é meio que uma homenagem do povo japonês pra ele então tem muita coisa nostálgica eu mostro até uma sessão de fotos daqui a pouco mas olha o gráfico do Kart que bacana Playstation 1 quando o mundo 3D realmente se abriu para os games e para nós gamers bom no loading você vê o Seninha como eu disse ele foi feito junto com o X do Tairton Senna então tem algumas frases em português tem o Seninha bom você coloca o nome ali e aí eu quero mostrar as fotos que eles colocaram nesse jogo pra apreciação mas tem uma música bem triste infelizmente mas enfim olha lá as fotos dele no kart ele da McLaren aí quando ele saiu em Mônaco também não joguei esse jogo na década de 90 no Brasil fui conhecê-lo nessa pesquisa pro vídeo bom vamos lá pra ação aqui você tem como escolher quatro cards pra jogo algumas pistas bom é a volta de classificação aqui também quando o pneu esquenta fica mais fácil de guiar dizem que vídeo de kart é igual dirigir um Fórmula 1 a mesma sensação de monoposto por isso que os pilotos de Fórmula 1 gostam tanto de kart ali na animação deu pra ver que se você vai muito na grama o piloto sai e depois coloca o kart de volta bom vou ligar em último e vamos ver o que vai dar tem que fazer algumas ultrapassagens por aí o kart pra quem não conhece é um spot sem bastante contato mais do que deveria ter vamos falar assim tem que fazer algumas ultrapassagens legais agora se eu passar mais um é pode é isso essa é a parte 1 vou lançar a parte 2 em breve onde tem os jogos de simulação e arcade como eu sempre digo jogue videogame e aí e aí e aí e aí e aí